Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem sossegados, bem tranquilos aí em casa. Hoje a professora Tami trouxe aqui uma atividade para vocês e eu espero que vocês gostem bastante dela. Essa atividade é para fazer uma pulseira cobrinha, tá? É desse jeito aqui. Vocês vão pintar, vão recortar e vão usar assim no braço. Eu vou mostrar para vocês como é que ela fica. Vocês podem colocar a cabeça dela para baixo ou para cima. Enrolou no braço, a cobrinha enroladinha aqui no braço, olha lá. A carinha dela e o corpinho dela enrolar. Então, dá para vocês brincarem, é fácil de fazer e eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar, tá bom? Vai precisar de cola, de um papel higiênico, de um rolinho, de tintas, de um pincel e tesoura, tá bom? Então, a professora vai mostrar para vocês como vai começar e depois eu vou explicando aos pouquinhos para vocês tudo, tá? Primeiro, vocês vão pintar por dentro, tá bom? Para deixar ele bem acabadinho. Depois que vocês pintarem tudinho por dentro, vocês vão pegar e pintar do lado de fora, do jeito que vocês quiserem. Por quê? Aqui, ó, eu fiz uma pintura, nessa outra aqui, ó, eu fiz listras e tem um outro rolinho aqui, ó, que eu pintei desse jeito aqui. Então, todo mundo vai fazer o rolinho, pintar em volta do jeitinho que quiser, tá bom? Ou pode ser liso também. E eu vou mostrar agora para vocês a lindinha da cobra, que é essa aqui, ó. Ela é vermelhinha e ela tem, ó, um biquinho, porque a cobra não tem a língua que nem a gente, né? Ela tem a língua cortadinha assim no meio. Então, é para vocês terem ideia de como que é, tá? Depois a gente vai colar. E agora eu vou usar esse daqui, que eu já deixei secar. Depois que vocês pintarem o rolinho de vocês, vocês vão deixar secar. E depois que secou, vocês vão pegar e fazer isso aqui, ó. Para recortar a nossa cobra. Então, começa por aqui, ó, pela viradinha. Pega a tesoura e vai rodando, ó, cortando. Só que tem que ser, ó, de um tamanho só. Não pode ser aumentando, né? Vai deixando de tamanho só. Que ela vai fazendo, ó, o caracolzinho, tá vendo? Cuidado quando vai cortar, né? Aí vai cortando, cortando, ó. Ela vai ficando o caracolzinho. Vamos virar aqui, já tá quase acabando, né? E no finalzinho a gente vai dar o acabamento que vocês vão ver lá. E aí ela vai ficando toda marcadinha, né? Porque essa pintura que a professora fez é toda coloridinha, né? Pronto, já tá quase acabando aqui, ó. Como tá ficando o caracolzinho, né? Pronto. Essa pontinha pequenininha a gente vai tirar, tá bom? Pra fazer o rostinho da cobra, ó. A cobra, ela é mais fininha, ela é mais larguinha aqui, mais o biquinho. Ela é mais fininha, então fica meio vizinho, ó. Tá vendo? E aí a gente vai pegar a linguinha aqui, vai passar a cola. E vai grudar na pontinha, ó lá. Que vai ser a linguinha da cobra. Depois que pegou a linguinha da cobra, tem que fazer o olhinho da cobra, né? Aqui, ó. E aqui. E aqui embaixo, ó, bem pequenininho, ó. O narizinho dela, bem pouquinho, tá bom? Agora já tá pronta a cobrinha. E vocês já viram como que é, ó lá. Como foi facinho de fazer a cobra, né? E aí vocês, vou deixar essa daqui secar a linguinha. E vou colocar essas duas aqui, ó. Pra vocês terem ideia, né? Vocês já viram uma. Vou colocar a outra. Olha lá, como é que faz. Bem facinhozinho de fazer. Bem rapidinho, né? Olha a outra aqui. A outra pra baixo. Vou enrolar aqui. Aí dá pra todo mundo brincar, né? E ó, que rapidinho que foi fazer. Ó. Duas cobrinhas. E pode fazer pra cima ou pra baixo, tá bom? Gostaram dessa atividade? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês brinquem bastante. Então, tchau pra vocês e beijão.